Neste vídeo continuaremos a entrevista que Dom Bertrand concedeu ao Jornal de Piracicaba. Há fragilidade no presidencialismo? Vejo fragilidade no sistema republicano em si. Seja ele presidencialista, seja parlamentarista. Um país como o Brasil, o parlamentarismo só pode dar certo se o chefe de Estado não ficar na dependência de oscilações eleitorais, mas seja exercida pelo monarca suprapartidário, que não deva sua eleição a interesses de grupos políticos ou econômicos, mas paire acima deles, unicamente empenhado no bem-estar da população. Quando falo em bem-estar, penso não apenas no imediato, mas nas das gerações futuras, com perspectivas de longo prazo. Numa monarquia constitucional parlamentarista, evidentemente, não cabe ao monarca governar. E isso é atribuição do gabinete, chefiado por um primeiro-ministro, sustentado por maioria parlamentar. Mas cabe ao monarca um papel moderador e garantidor do equilíbrio harmônico dos outros poderes de Estado. No seu reinado, Dom Pedro II exerceu o poder moderador, na forma do artigo 98 da Constituição de 1824, sem interferir na autonomia e liberdade dos demais poderes, mas garantindo que nenhum deles ultrapassasse seus limites e ameaçasse o equilíbrio geral. Na República, a falta de um poder moderador, neutro e imparcial é notório. Estamos vendo isso de modo protuberante nos nossos dias.